O jogo, o combate Lioto Machida e Dalloway. O Dalloway com a bermuda cinza de verde, o Machida. O Lioto fintando o chute ali, mantendo a distância, fintando o chute, que é essa rodadinha que ele dá com o quadril. Começo de combate, olhar atentíssimo do Lioto Machida. Vamos ver se vai mesmo partir o Dalloway para tentar o nocaute, como o Machida também garantiu, que faria uma luta agressiva. Aí é o começo, a ambientação, o estudo, até o olhar para intimidar o adversário, tentou um chute alto o Dalloway. Respondeu e pegou Fiamil Machida! O golpe do Machida derrubou, vai acabar, vai acabar, não vai dar para o americano, não deu! Não deu nem para o começo, não deu nem para a luta, não deu para ninguém, deu para Lioto Machida! Um chute no peito, nas costelas que arrebentou, aniquilou. Acabou com o Dalloway, olha o estado do americano! O Karate Dimashida acaba com o combate! Espetacular! Uma velocidade, uma precisão, olha! Incrível! Na mesma hora, esse Dalloway acusou o golpe. O Lioto foi lá e... Olha a expressão de dor que você vê na câmera lenta, olha que ele toma o golpe, olha! Com certeza deve ter cobrado, quebrado algumas costelas ali, Kleber. E aí ele já ficou sem defesa e não tinha outra solução para o árbitro Fernando Yamazaki a não ser terminar o combate. Relâmpago! As vezes o torcedor pode ficar um pouco frustrado, né? De esperar a luta e acabar... Mas o modo, o desempenho, a determinação, se havia dúvida. E aliás, os dois partiram agressivamente, porque o Dalloway tinha acabado de dar um chute alto muito bem dado, defendido pela Machida. E aí um golpe fulminante do brasileiro. Exatamente, eu acho na verdade, Kleber, ao contrário, a gente foi presenteado com um grande nocaute, esperamos a noite toda aí, fomos presenteados com um grande nocaute do The Dragon Matina. Pois é, o dragão ganhou do dó, meu irmão. Só mais o dragão. Olha lá, vamos ver. Completamente derrotado e derrubado. Nessa hora, bateador do golpe, bateador também de ter perdido e tão rápido, não pôde mostrar nada do que treinou tanto para mostrar. Porque você tocou num assunto muito interessante, num ponto interessante. Esse tipo de competição, essa luta, o MMA especialmente... O...